Bom, meus amigos, está aqui devidamente feito P2P, P2P, ok? Vamos implantar e vamos ver se a teoria está certa que eu falei no vídeo anterior. Equipamento ligado, ligado no bom termo, já aqui a plaquinha, a plaquinha chaveadora que a gente fez a conexão P2P, vamos ligar aqui. Então ele está carregando, já instalou a proteção, beleza, chupetinha, não tem nenhum probleminha de protect, ok? A maioria desses STR tudo dá problema de protect. Mas vamos lá, vamos rodar o AMP3. Funcionou! Um aparelho que estava condenado. Vamos ver aqui? Os efeitos todos funcionando. Normal Surround, Cinema, tudo já é representante dos Surround, ok? Night Teacher, Mono Movie, Stereo Movie, Headphone Teacher, ok? Virtual Dimensão, Multi-Ré, CMM, Virtual Enhancer, Small Hall, Ok? Lunge Hall, Opera House, Jazz Club, Disco Clube, Igreja, Life House. Aí você tem aqui umas paradinhas, né? As paradinhas! Front Table. É, você... Olha que beleza, cara! Você mexe nas frequências de acordo com o agrupamento das caixas. Estou mexendo no Front Table. Próximo. Front Table, aqui, ok? Center Bass, tá? Gravity Centro, os 250 Hz lá, né? Center Meat, Deci Bass e Kilo Hatch, ok? Os Cortes, né? Center Table. Ré Bass, ok? Ré Mige, Ré Table, ok? Front Bass, botei aqui 0, né? E Médio, 0 e os Cortes, né? Funcionando. Beleza, né? O meu... Minha musiquinha, de vez em quando, dá umas travinhas. Ó! Atuando... Atuando o DSP, ó! Vamos ver o... Médio. Qual é o corte que eu quero fazer no médio? Trabalhar com um quilo, ok? Um quilo. Vamos aqui, ó! É... É um tipo de equalizador isso. Você mexe aqui, ó. Bom, eu quero 7 decibéis para médio. Qual é o corte? Corte... Vamos colocar 1,8. Volta lá. Aí você... Você vai tonalizando de acordo com o teu gosto. Isso acontece com todas as frequências aqui, ó. Table 2.8. Vamos até 10. 10 kHz. 10 decibéis. Então aí você vai... Vai editando o teu espectro auditivo, ok? Beleza! Terminar de fechar aqui. E mais um aparelho aí resolvido aqui na AG Informática Eletrônica. Do som vintage ao som profissional. Estamos localizados na Estrada de Bandeirantes 6533, Curicica, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A AG Informática é a solução. Valeu, galera!